O clima tá pirando, né? Dá a gente deixar de consumir tanto petróleo, investir em energia eólica. Gostaria que o Brasil, sabe, fosse uma liderança nesse sentido de se comprometer a reduzir as queimadas, principalmente. Porque no nosso caso, a nossa indústria é bem desenvolvida, mas o que causa mais... A nossa contribuição tem muito a ver com as queimadas na Amazônia, né?